Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje, RimWorld! Já faz um tempinho já que eu tô querendo começar uma série nesse jogo, tava tentando aprender a jogar um pouco mais, é um jogo bem complexo, assim, pra quem é iniciante, pra quem nunca jogou e tem a primeira experiência no jogo, ele é bem complicadinho, entendeu? Ele tem vários traços que lembram muito o Oxygen Not Included, quer dizer, na verdade, o Oxygen Not Included tem vários traços que lembram o RimWorld, né? Porque o RimWorld acho que é mais antigo. Enfim, vamos lá, vamos começar uma nova colônia, é um jogo de sobrevivência, tá? É um jogo de sobrevivência, e estratégia, por que não, né? Ainda mais nesse modo que a gente vai jogar, que eu tô pretendendo jogar aqui, ó, vou iniciar uma nova colônia, tá sem mod nenhum, tá? Eu vou deixar o jogo cru, pra vocês verem como é que é o jogo cru, sem mod nenhum. Vamos iniciar uma nova colônia. Vai ser nesse modo aqui, brutalidade nua, tá? Você é largado num planeta, sem nada, sem arma, sem roupa, nada, nada, é largado e pelado, tá? Não tem chance nenhuma aí de voltar, beleza? E aí você tem que se virar lá dentro, desse planeta, e eu vou ir nesse brutalidade nua aqui e vamos ver no que vai dar, tá? Aqui, ó, personagens de jogáveis iniciais, comece nu, beleza? Próximo. Aí é que são as dificuldades, três tipos de dificuldade. A Cassandra clássica seria o modo normal, a Phoebe relaxante eu acho que seria talvez o modo avançado, né, de jogo, e o range aleatório é um modo aleatório, tá? Pode ser muito difícil ou pode ser muito fácil, é um modo aleatório. Só que pra começar nossa série aqui, a gente vai primeiro começar no básico, né? Porque aqui só tem iniciante, no meu caso, né? Ou na Cassandra aqui, no médio, eu vou colocar no modo aqui de morte permanente, tá? Se caso morrer, acabou a série, aí a gente começa uma outra nova, beleza? E vamos pro próximo. Aqui é a semente de geração do mundo, tá? Através do... é como se fosse o número lá do One lá pra gerar o mapa, tá? Qualquer coisa que eu colocar aqui gera um mapa, então vamos colocar aqui estratégia. Pronto, vamos gerar o mundo com essa seed aí, estratégia. E aí gerando o mundo, a gente escolhe aonde vai cair no planet, pelo menos isso a gente consegue escolher, a gente consegue escolher aonde vai cair e... vamos colocar um local aleatório pra ver onde joga a gente aqui. Eu vou lá pro meio, mas eu não quero tô no meio assim não, eu quero um local um pouco mais quente, gente, tá vendo aqui, ó? Aqui a gente vê os dados aqui do local onde a gente caiu. Eu quero um local um pouco mais quente, a temperatura média, ó, 7 graus, eu quero um local mais quente, ó, aqui é 14 graus, aqui é 15 graus, talvez mais aqui pra baixo, ó, 19 graus, aqui tá legal, ó. Vamos cair mais pra baixo aqui, não, 18, 19, 19, 19.2, vamos pegar aqui um lugar mais quentinho um pouco, aqui, 20 graus, mas tem muita montanha. Vou pegar aqui, ó, 21, é, forajabilidade é o tipo de comida que tem disponível no mapa, tá? Aqui são as outras, as outras informações, né, da posição global e tudo mais, é, chuva, é, terreno, colinas grandes, no caso, o tipo de pedra, ardósia, granito, dificuldade de movimento, 3.5, tá? Você pode escolher qualquer um desses lugares aqui, ó, qualquer um desses lugares, você pode escolher. Também tem nome, ó, é, Achidos Barrens, Lesser Way, North Forest, tem os nomes meio estranhos, né? Catros Skrublands, Tranca Jungle, e aí tem as facções, nesse lugar que eu ainda não entendi muito bem como é que funciona, mas por enquanto vamos nos ater só a sobreviver, pelo menos no início, tá? Aí vamos escolher aqui mesmo, próximo. Aí agora é a parte mais importante, onde a gente escolhe o nosso, é, o nosso colono, né? Vou falar duplicante já. É, aqui tem algumas informações sobre o colono, né? Aqui no passado, ó, tem a infância dele, tá? É, a idade adulta, o que ele fez quando, é, depois que ficou adulto, né? O que ele é incapaz de fazer, no caso, essa Sarai aqui, ela é incapaz de domesticar, é, os traços dele, que nem lá nos traços do duplicante, né? Ela é cumilona, ágil e misândrica, ela é uma mulher ou um homem? Ela é uma mulher, é misândrica. Tem uma coisa errada aqui, não tem? Bom, enfim, é, o tronco, ela tomou uma cicatriz de mordida, e aí ela tem mais 6% de dor, e ela tem um pai chamado Larry Longshark Stewart, tá? Aí é, opinião de Longshark sobre mim, mais 30. Opinião de Longshark menos 10. É meio estranho isso aqui. Aí, se eu clicar aqui nele, ó, eu consigo ir nele, é o Larry Longshark e a filha. Opinião de Sarai mais 30. Opinião de Sarai sobre mim menos 10. Ou seja, a filha, né? Tem uma opinião negativa sobre o pai, eu creio que seja isso. Aí, tem as habilidades do pai aqui, o pai não é muito bom. Vamos ver esse Griff aqui. Também não gostei muito. No final da live, da última live que eu joguei, eu joguei um pouco de In Game World na live, e lá acabei descobrindo, meio que na cagada, né, que começar com o que seja bom em plantar é uma ótima ideia. Não porque ele é pra plantar mesmo, né, a plantação. É pra cortar as árvores. Cortar as árvores no início desse modo aqui é muito importante. Vamos ver se a gente acha que tem um plantado um pouco melhor. Ó, o Oliver tem 7 e gosta de plantar. Vamos ver aqui. Plantar 11, mas ele é incapaz de cuidar, socializar, de pesquisar e de manufaturar. E o Adrian... né, o Adrian também é ruim. Vamos colocar aqui no primeiro aqui, que esse aqui vai ser o que vai ser selecionado, né? Esses aqui são os deixados pra trás, tá? Então a gente só escolhe só esse primeiro aqui. Vamos dar uma aleatorizada aqui, vamos ver se a gente consegue pegar um que tem um bom status de plantar e mais alguns outros status que sejam bons. Ok, parece que eu encontrei alguém aqui interessante pra começar essa colônia. É uma mulher, tá? Colônia... colônia feminino de recém-chegados, idade de 22 anos. Na infância dela, é... Mercer cresceu... mas não vai ser Mercer. Sabe quem vai ser? Vai ser a Camila Lopes. Camila... Lopes. É o nome do meio, né, o que conta. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, Camila cresceu... Aqui eu acho que eu tenho que colocar Camila de novo pra não dar erro. Acho que eu tenho que fazer assim, ó. Camila Lopes, isso. Olha lá, Camila cresceu em um complexo... Camila, você vai se lascar agora. Camila cresceu em um complexo de caverna profunda abaixo da superfície de um mundo inóspito. Ela trabalhou com as outras crianças cuidando dos cultivos de fungos da tribo. Ela tem menos... Por isso, ela tem menos 3 de atirar, mas tem mais 2 de minerar e mais 4 de plantar. Beleza? Na idade adulta... Quando adulta, Camila manteve casa e cuidou de crianças enquanto seu cônjuge trabalhava. Foi uma dona de casa. Então, ela ganhou mais 3 de cozinhar, mais 2 de fabricar e mais 3 de medicinal. Tá? Ela é bem versátil. Aqui nessa parte do meio aqui, ela é bem versátil. Tá? No corpo a corpo e no atirar é bem fraquinha. Tá? Ela não é incapaz de nada. Tá? Os traços da Camila são subterrâneos. Ela não precisa experimentar o ar livre. Ela nunca se sentirá confinada. Não importa quanto tempo ela fique dentro de algum lugar fechado. Isso vai ser bom. Camila é abistêmica. Ela abomina a ideia de ganhar prazer com produtos químicos e evita álcool e drogas prazerosas. Olha a Camila! E o traço é aprendiz rápido. Camila tem um jeito para aprender. Ela aprende coisas muito mais rápido do que outras. Ela aprende coisas muito mais rápido do que outras. Não entendi muito bem, mas é isso aí. Fator de aprendizagem global, mais 75%. Ela tem mais 75% em tudo de aprendizagem. Tá? Aí na saúde dela, ela tem uma cicatriz de mordida no tronco. Isso dá 92% de eficiência pra ela e mais 3% de dor. E ela tem um ex-marido, o Ian Thomas. Deve ser esse cara aqui, né? É ele mesmo, o ex-marido dela aqui, ó. É o seu ex-marido da ficar pra trás, Camila. E ele não era tão ruim, não. Só que a Camila é melhor. Ó, esse foguinho aqui, ó. Significa que a Camila, ela aprende 150% mais rápido. Ela aprende 150% mais rápido. E o foguinho único aqui, ela aprende 100% mais rápido. E nos outros, ela aprende 35%. Só que ela tem mais 75% do aprendiz rápido. Então, ela tem aqui, por exemplo, aqui no plantar. Ela tem 150% mais 75%. Eu acho que é isso, tá? Não é certeza. Se você souber, coloca aí nos comentários. Porque eu tô só deduzindo por enquanto, tá? E aqui são as habilidades em equipe da Camila. Parece que é a mesma coisa que tá ali em cima, né? Cozinhar 8, é isso mesmo. Plantar 9, é isso mesmo. Medicinal 8, é. É a mesma coisa intelectual. Então, não sei o que significa isso aqui, não. A habilidade da equipe. Ah, tá. Eu acho que seria que tivesse mais pessoas, né? Mas como eu tô sozinho, não tem. Camila. Camila tá aí, 22 anos. Eu acho que chegou perto, né, Camila, da realidade. E vamos começar. Vamos ver o que dá aqui. A gente escolheu já o local onde vai nascer. Tá tudo certo. Vamos ver aqui. Vamos que vamos. Era pra ser uma pequena cirurgia, apenas uma hora sob anestesia, você se sentiu totalmente segura, no caso, né? Agora você acordou dentro de uma cápsula que entrou na atmosfera de um mundo desconhecido. Lambuzado com uma mancha de gosma misteriosa em todo o corpo, você está totalmente nu. Sem preparação, sem suprimentos e sem ferramentas. Você pode sobreviver? Claro que pode. Camila já foi uma dona de casa. Como não pode sobreviver? Dona de casa sobreviver a qualquer coisa. Vamos dar uma pausa aqui pra ver o mapa. Ó, a Camila já saiu já querendo fazer coisas, ó. E eu quero ver a Camila torcer contra nessa série aqui, porque é ela que está aqui agora. Porque durante a live ela torceu contra o tempo inteiro. E ela torceu tanto contra, que pra quem perdeu a live, o meu personagem morreu de ataque cardíaco, pra vocês terem ideia. Ele sobreviveu a uma invasão, e logo depois da invasão ele morreu de ataque cardíaco. Mas enfim, vamos procurar um lugar pra reiniciar a base aqui. Eu quero um lugar um pouco escondido, mas não muito. Porque eu quero ter um ponto de fuga. Eu quero ter um local pra fugir. A primeira dica noob aí que eu deixo pra vocês, dica de um novato, tá? Quando você for construir nesse modo um local, um abrigo, construa num local onde você tem uma rota de fuga, tá? Não se fecha num canto não. Por exemplo, não se fecha aqui não. Não faça aqui o seu abrigo, porque caso você sopra uma invasão e você quiser fugir, você não vai ter pra onde fugir, tá? O cara vão quebrar a porta, vão invadir e já era. Então é melhor você deixar as coisas pra trás e esperar eles irem embora, do que você tentar defender o local no começo. Pelo menos essa é a impressão que eu tive no jogo, tá? No início do jogo é melhor você deixar que os bandidos venham e façam o que quiser. Mas, como ainda não chegou nenhum bandido, vamos procurar um lugar. Aqui tá interessante, hein? É uma... é perto aqui do canto do mapa, né? Não sei se isso é legal. Mas já tá decorado já. Já tem piso já, isso vai ajudar já. É, eu acho que eu vou fazer aqui mesmo. Pelo menos aqui no começo. Acho que eu vou fazer aqui. Vamos cortar umas árvores. Ó, 72%, tá vendo? Quando você clica na árvore você consegue... Eu preciso de madeira, tá? Eu preciso de madeira, tá? Pra começar. Ou minério, né? Mas eu prefiro cortar porque ela é boa em plantar, né? Ó, 79% crescido. 47%, cadê? 80%. Vamos pegar árvores que estejam acima de 80%. Ó, vou um pouco pra cortar aqui, ó. Deixa eu apresentar pra vocês aqui o menu primeiro, tá? Ó, aqui embaixo são as ações que você pode fazer, tá? Os menus do jogo. O arquiteto é toda a parte de construção, tá? Aqui no trabalho, você pode... É igual no... Se você colocar prioridade manuais aqui, ó. É igual no... No Oxygen Not Included, tá? Só que é invertido, tá? É... Ou seja, prioridades mais baixas eles vão fazer primeiro. Então eu vou colocar aqui bombeiro, paciente, médico. Prioridade 1, tá? Pra qualquer coisa dessa aqui eles ir fazer... Ela ir fazer rapidinho. E construção eu vou pôr 2, tá? E o resto eu vou deixar assim por enquanto. Eu só quero que ela construa rápido quando eu pedir pra ela construir, tá? Aí aqui tem as restrições. Eu vou colocar aqui o horário de trabalho dela das 6 até as 19. E ela se diverte das 8 da noite às 9. E depois ela dorme até as 6 da manhã. Beleza? Eu particularmente eu tô colocando assim. Se você tiver alguma dica pra me dar... Pode deixar aí nos comentários. Essa assistência aqui eu não mexi ainda. Ah, mas como ela tá sozinha, acho que não faz muito sentido. Animais. Acho que são os animais que tem na área. Mas acho que ainda não conseguiu carregar ainda os animais. Ah, não. Aqui, vida selvagem. Animais são os meus animais, né? Não tenho nenhum. Vida selvagem é o que tem disponível no mapa. Tá? Eu acho que aqui é a chance dele me atacar de volta. Caso eu ataque ele. Aqui são as pesquisas. Ela tem que construir uma bancada de pesquisa, tá? Então, não tenho como pesquisar nada por enquanto. O mundo. Que é onde eu vejo o restante do mundo. O histórico. As coisas que aconteceram. As facções. Ó, as facções. Eu tenho duas facções neutras e três hostis. Eu acho que isso aqui é padrão, tá? Eu acho que sempre começa assim. Com duas neutras e três hostis. As duas neutras, acho que são os comerciantes. Tá? E as três são os bandidos mesmo, tá? E eu tenho... The Sangue Bandits. Eu acho que tentaram traduzir e não deu muito certo, né? Um bando de piratas. Eles são hostis. Menos 100 de hostis. Tá? Então, eles são muito hostis comigo. E aqui é o menu do jogo. Tá? Vamos voltar lá pro mundo. Mostrar a parte aqui pra vocês do arquiteto. É mais apresentação, tá? Esse primeiro episódio. Eu sei que tem muita gente que já joga. Mas tem... Eu vi que algumas pessoas nem conheciam o jogo lá na live, tá? Então, eu tô dando uma apresentada aqui meio por cima. Porque eu também não conheço muito sobre o jogo. Tô aprendendo conforme eu tô jogando. Tá? Aí aqui. Nessa parte aqui mostra... É... É... Tudo do mapa, tá? Aqui, né? Aqui o horário. A data, né? E a hora. São 6 da manhã. Eu caí às 6 da manhã exatamente. Tá? Aqui mostra a hora. O local onde eu tô é limpo. Tá? É por onde eu passo o mouse por cima. Deixa eu ver. É... É... É que é exterior, né? Aí tá 11 graus tudo. A temperatura tá 11 graus tudo. Aí aqui na parte do arquiteto eu tenho as ordens. Tá? Que eu posso definir através de atalho. Eu tô tentando memorizar os atalhos ainda. Aos poucos eu tô... Eu tô memorizando. Tá vendo? N, O, H, Y... O que é ruim é que você tem que selecionar primeiro pra depois apertar o atalho. Eu não gostei muito disso. Eu preferia que você apertasse o atalho e selecionasse o que você quer fazer. Que nem o corte da árvore. Eu preferia que você apertasse o Y e depois... Ah, mas dá pra fazer. Eu não tava conseguindo antes. Ah, dá pra fazer, ó. Ah, beleza. Aí. Ok. Eu selecionei muita coisa, né? Tá. Ela é boa de corte. Vamos deixar ela cortar. Cortar essas daqui também. Vamos cortar umas árvores pra ganhar o material. Tá? Aí tem os atais aqui, ó. Cancelar e descontro... Você cancela. Olha lá. Eu vou cancelar aqui, por exemplo, essas ordens aqui, ó. Que são pra cortar grama. Não quero cortar grama. Só as árvores. Tá? Aí tem desconstruir. Eu poderia desconstruir essa parte. Mas eu vou usar ela agora pra mim. Alisar superfície. Transportar coisas. Cortar plantas. Colher. Cortar árvore. Caça. Não tem o Y aqui, né? No cortar árvores. Caçar é a letra O. Abater. Também não tem. Domesticar N. Desinstalar. Reivindicar. Remover roupa. Abrir. Beleza. Aqui são as zonas. Tá? Eu vou colocar aqui uma zona de estoque aqui. Eu vou pôr do lado de fora. Porque minha casa é muito pequena pra pôr dentro. Vamos colocar aqui uma zona de estoque. Onde ela vai armazenar as coisas. Aqui. E uma zona de despejo. Onde ela vai jogar o lixo. Vamos colocar aqui a zona de despejo. Uma zona de cultivo. Depois eu ponho. Vou deixar primeiro finalizar a casa. Aqui apagar as zonas. Expandir a área da casa. No caso aqui. São minhas duas áreas de casa. Que são os dois depósitos, né? Mas conforme eu for construindo vai aumentando. Eu posso remover a área de casa. Acho que se eu tirar isso aqui como área de casa. Eu não sei qual é o status que gera. Mas eu acho que tem certos lugares onde tem que remover como área da casa. Ó. Telhado. Expandir a área sem telhado. Ignorar a área do telhado. Isso aqui é a parte da neve. Eu ainda não cheguei nessa parte. Área permitida. Também, ó. Aqui são as estruturas, ó. Parede, porta, ponte. Remover ponte. Produção. É uma das partes mais importantes do jogo, tá? Produzir as coisas, ó. Local de fabricação. Açougue. Mesa de escultor. Bancada de alfaiate elétrica. Fogão elétrico. Dentre outras coisas. Isso aí a gente conforme for avançando eu vou mostrando. Mobília, né? São mesas, tochas, lâmpadas, cama, cadeira, poltrona. Tudo que dá pra gente construir. Acho que nos mods tem mais coisa, tá? Pra colocar. Mas como a gente tá no modo cru aqui, sem mod nenhum. É... Mobília. Não, peraí. Coloquei estrutura, produção. É, mobília. As coisas que dá pra colocar dentro da casa, tá? Energia. Eu ainda não cheguei a usar a parte de energia, tá? Mas tem aqui cabo elétrico, fio aquático, interruptor de energia. Eu acho que isso aqui são coisas muito avançadas pra quem caiu pelado, né? Mas enfim, só minha opinião. Ó, a parte de segurança, saco de areia e armadilha de estaca. É... Tem o diversos. Né? O túmulo, o sarcófago, o local de casamento, o local de festa, local de formação de caravana. Os pisos. Agora, no caso, eu tenho o piso de arenito, né? É... Concreto, o azulejo. Piso de madeira. É... Diversão. Tem o pino de ferradura. Mesa de xadrez. Mesa de poker. E... Mesa de bilhar. E... Eita! Arquiteto. A nave. Não tenho nada ainda. Acho que tem que pesquisar. E eu acho que vai aparecendo outras coisas conforme a gente for pesquisando também. E temperatura. Fogueira, refrigerador passivo, aquecedor, refrigerador e saída de ventilação. Mas eu acho que esses aqui precisam de energia. Esses aqui, ó. Acho que precisam de eletricidade. Tá? Vamos soltar a pausa. E vamos ver o que a Camila vai aprontar. Ela tá indo pro lado errado. Eu mandei ela cortar lá embaixo. Aí. Desceu. Ó. Aí já avisa aqui, ó. Ela tá com uma nudez infeliz. A Camila. Ela tá sem arma de longo alcance. E... Precisa de cama pros colonos. Ó. Ela é muito boa em cortar. Por isso que eu escolhi ela, tá? Por causa disso aqui, ó. Isso aqui é muito rápido, tá? Ela tá cortando rapidinho, ó. Deixa eu ver se ela vai cortar. Ela tá removendo coisa que eu não queria aqui. Que são... Que eu tinha cancelado, né? Mas ela, tá vendo? Já tava colocando madeira. Como eu coloquei a prioridade de construir um pouco acima, ó. Vou colocar aqui estrutura, ó. Uma parede aqui. Uma parede aqui. Uma porta aqui. Uma porta aqui. Ela vai construir antes de continuar cortando, ó. Aí depois ela vai continuar cortando. Aí depois disso, o que a gente precisa? A gente precisa começar a produzir. Aí eu vou colocar aqui um local de fabricação. Ela é boa em fabricar. Vou colocar um açougue aqui pra gente começar a mexer com a carne de animais. Vou fazer uma fogueira aqui dentro. Aqui tá bom. Fogueira. Pra gente poder cozinhar a comida. A tecla Q e E gira, tá? O ponto de colocação. Acho que pro início... Vamos fazer uma cama também. Já pra gente conseguir descansar. Cama de madeira mesmo. Não vou fazer local de dormir. Porque ela é muito boa em cortar madeira. Então vai dar pra ela fazer. E eu acho que eu vou aproveitar. E vou fechar o quarto dela. Vou fechar o quarto dela aqui assim, ó. Opa! C cancela, né? Isso. Eu não tenho madeira pra fechar ali. Ó, isso aqui eu tenho que cancelar. Essas ordens aqui, ó. Como é que eu cancelo? A tecla C não... Tá lá. Tá fazendo telhado já, ó. Depois de fechar a cabana. Ó, vou cancelar essas ordens aqui, ó. Eu não quero que ela corte esse mato aqui. Senão ela vai perder tempo. Eu quero só que ela corte as árvores. Então ela tá construindo o telhado. Aqui nós vamos começar já a dar ordens pra ela de fabricação, tá? Vamos colocar aqui a tarefa pra ela. Já pra ela fazer um arco. Tá? Assim que tiver madeira ela fazer o arco. Fazer uma faca assim que eu tiver aço. Um clube também. Que é um tacape, né? E uma veste tribal. Beleza? Small Cliff Joint. Acho que isso aqui... Velocidade de cozimento de drogas. Ah, tá. Ela não precisa porque ela... Ela é abistêmica, né? A Camila não usa drogas. Ó, fez a fogueira. Aí já pus pra ela fabricar essas coisas. Tá aqui a ordem de... De colocação. Tá? Então ela vai começar fazendo o arco. Depois vai fazer a faca. Depois o clube. E por último a veste tribal. Então vamos inverter isso aqui. Vamos com a veste tribal pra cima. Eu vou precisar de couro pra fazer isso. A parte do açougue aqui. Vamos colocar pra tarefas aqui, ó. Tá? Eu achei ruim isso tá no jogo. É muito escondido as coisas. Tá vendo? Pra fazer tarefas aqui, ó. Essa parte aqui embaixo. Que tá meio escondida. Eu achava melhor se você clicasse e abrisse o menu. Tá? Mas tem que clicar aqui em tarefas, ó. Adicionar uma tarefa aqui, ó. Esquartejar criatura. E aqui é sistema de... 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 De programação, né? Quantas vezes você quer que faça. Se você quer que faça até atingir um certo número. Ou se você quer que faça pra sempre. Então eu quero que ela sempre esquarteja os animais. Tá? E na fogueira aqui eu também vou colocar a tarefa. Dela sempre cozinhar uma refeição simples. Ó lá. Vou colocar pra sempre. Aí. Vou deixar ela cortar mais um pouco ali. Acho que as árvores estão muito pequenas. Por isso que não tá 36%. Tô perdendo tempo cortando essas árvores, ó. Ó. Essa aqui é 79. Essa aqui é 71. Aí. Essa aqui liberou madeira. Acho que é acima de 70% que libera. 34. 62. 81. Vamos cortar essa aqui também. 63. 78. Vamos cortar. 63 não. 85. Tô aproveitando pra estocar madeira, tá? Eu posso aumentar a velocidade do jogo. Tá na velocidade lenta ainda. Ó. Já vai fazer a cama. Já são 1 da tarde já. Ainda não comi nada. Vamos cortar essa árvore aqui. Não. Essa aqui 49%. 81%. Cortar essa árvore aqui. Aproveitar enquanto ela cortar. Vou mostrar os status. Tá? Quando você clica no colono. Essa barrinha atrás dela aqui, ó. É o humor dela. Como é que ela tá se sentindo no momento. Tá subindo. É aqui nessa parte de necessidades, ó. Ela tá contente. Abaixou um pouquinho agora. Ó. Ela tá tomando um debuff aqui por estar nua. Ambiente feio. E com um pouco de dor. Tá? Mas ela tem essa dor. Já é dela já, né? Que ela tem uma cicatriz no ombro, se eu não me engano, né? É... Paixão ardente pelo trabalho. Tá? Ela gosta de plantar, de cortar, né? De plantar essas coisas, né? Aqui é o descanso dela. Alimentação. Diversão. A beleza do local. E o conforto, tá? Isso aqui é o humor dela no geral. Ó. Ela tá fabricando o arco lá já. Já tá fabricando o arco. Beleza? Aí aqui na parte de saúde, ó. Eu vou colocar pra ela fazer o autoatendimento. Nela mesmo, quando ela se machucar. E usar a melhor medicina disponível. Tá? Aí aqui ela tem uma cicatriz de mordida. Acho que isso aqui eu não consigo retirar. Eu acho. Isso aqui já faz parte dela. Então eu sempre vou ter essa dor aqui, ó. Que é 3% no caso da mordida. Isso no futuro pode me atrapalhar, tá? Aí tem aqui o caráter dela. Que mostra todas aquelas informações que a gente viu lá na hora que escolhe ela. O social dela. Tem o ex-marido. Equipamento. Tá sem nada. Tá pelada. Largada e pelada. E o registro. Todas as coisas que aconteceu. Ela tá fabricando o arco. A gente já definiu aqui fora pra... Pra... Estocar as coisas. Olha lá. Ela vai guardar o arco, ó. Só que eu quero... O problema é esse, ó. Você não pode clicar com o direito no arco. Você tem que escolher ela. Escolher ela. Clicar com o direito. Acho que ela foi pegar alguma coisa, né? Foi pegar madeira. Espera ela voltar. Ó. Tá começando a ficar sujo dentro da casa. Tá vendo? Alguns traços de sujeira. O que mais que ela vai fabricar? Eu coloquei pra fabricar mais alguma coisa. Ah! Ela vai fabricar o... O clube, né? O... O TACAP. O porrete. Ela vai fabricar o porrete já. É bom já ter uma arma de... Antes eu já quero já... Talvez tem que clicar nela. É clicar com o botão direito. E equipar. Aí agora ela tem o arco. Beleza. Pegou o arco. Vamos já começar a ir atrás de comida? Ela é boa em colher. Então eu não sei se é uma boa ideia. Eu já ir atrás de matar algum bicho. Eu acho que eu prefiro colher isso aqui. Acho que é a tecla H. Mas antes eu tenho que selecionar. Como é que eu entro em ordem? Ah! Eu tenho que entrar aqui em ordens pra poder... Caramba! Aí é sacanagem, né? Eu não posso simplesmente apertar o H aqui que não funciona. Aí se eu fizer isso aqui dá certo. Ah! Entendi. Vai armazenar madeira. Já tem um... Um porrete já lá do lado de fora. E tá começando... Tá 5 horas da tarde. Vamos colher logo essas bagas aqui. Olha lá. E ela vai comer cru. Não queria que ela comesse. Queria que ela fizesse a refeição aqui. É que ela tava com fome, né? Coitada. Olha lá. A fome dela subiu um pouco mais. Agora ela vai colher isso aí. Provavelmente vai cozinhar uma refeição. Precisa de 10. Tá? 10 de comida. Seja o que for. Tá? Carne, fruta... Eu coloquei pra fazer aqui. Cozinhar a refeição simples sempre. Aí. Vai cozinhar a refeição. Já são 8 da noite. Deixa eu aproveitar que eu tenho madeira. E construir aqui a diversão dela. Pino de ferradura aqui. Vamos pôr... Aqui, ó. Ela vai construir. E eu acho que ela vai se divertir já. Já foi guardar lixo. Isso aqui atrapalha a movimentação, tá? Isso aqui atrapalha a movimentação. Então, assim como no... Então a gente já tá indo pra primeira noite. Né? São 9 da noite. A restrição dela é... 9 da noite? Então, 19, né? Olha lá. Ela foi limpar a casa. Ela é uma dona de casa nata, né? Ela gosta de fazer isso. É... Ela vai entrar aqui às 8 horas da noite agora. E provavelmente vai se divertir aqui no... No pino aqui. Vamos ver. 8 horas da noite. Diversão. Vamos ver o que ela vai fazer. Não, ela só vai pra fogueira. Olha lá. Relaxando socialmente, ó. Isso faz com que... Tá vendo? A recriação dela suba, ó. Como ela tá sozinha, né? O que ela pode fazer aí no máximo é ficar olhando a fogueira queimar, né? Como diz o ditado, né? Vendo ficar olhando a vela queimar, né? E... Sobrevivemos ao primeiro dia. Aparentemente tá tudo ok. Ela comeu. O status dela atual é neutro. Né? Deu tudo certo, aparentemente. E... Ficamos por aqui. Nessa introdução aqui. Foi mais conversa, né? Pra falar as coisas que tem no jogo, né? Ela vai dormir. A partir daqui ela vai... Depois, quando der 10 horas da noite, ela vai dormir. Mas... Os status dela tão até que legal. Só preciso de roupa, né? E tá muito quente aqui dentro, ó. Preciso fazer um sistema aqui de... Hum, faltou uma porta, hein? Não pode priorizar a porta porque eu não tenho madeira. Caramba, que pena. Eu queria finalizar isso aqui. Deixa eu priorizar o porte dessa árvore aqui. Não. Aqui, Camila. Depois você come. Aí. Tá na velocidade lenta, tá? Depois eu pretendo aumentar a velocidade. Isso aqui é mais pro comecinho do jogo. É tipo no Oxygen Not Includes mesmo, né? No começo do jogo você joga na velocidade lenta. Mas depois, conforme você vai evoluindo, você vai aumentando a velocidade. Tá. Agora eu tenho duas saídas da casa, né? É... Cadê? Não teve uma deusa suficiente pra construir a porta? Acho que tem. Aí. Constrói a porta lá. Só pra gente ter o quarto fechado. Isso eu acho que é importante. Liberar aqui as opções. Cadê? Onde é que eu libero pra ver? As estatísticas... Aqui, ó. Aqui eu libero pra ver as estatísticas do quarto. Empobrecido, ó. Tá vendo? Maçante. Ela vai comer. São 11 horas da noite. Ela já passou da hora de dormir. Porque eu não deixei ela dormir, né? Tá lá. Agora ela vai dormir. E a gente finaliza por aqui esse episódio. Tá? Eu pretendo fazer vídeos curtos. Tá? São vídeos pra... Que eu tô aprendendo a jogar. E eu não pretendo ir muito rápido. Espero dicas aí nos comentários. E vamos ver se a gente consegue manter a Camila viva, né? É... Eu tenho certeza que agora ela vai torcer a favor. Beleza? A gente fica por aqui. Valeu. E... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí Se inscreva no canal.